Amigos do Portal JC 24 horas, boa tarde, 12 horas e 12 minutos, nós estamos recebendo aqui imagens da rua Fernando Marques, informação que a gente recebeu aqui de um caminhão, possivelmente um caminhão baú mas as pessoas viram, mas nenhuma concedeu a entrevista, então a gente não vai poder aqui dizer que tipo de carro foi, porque as pessoas que viram não concederam a entrevista, certo? Então o que acontece, o caminhão passou e derrubou a fiação, fios da rede elétrica, fios da internet e de maneira que o pessoal aí desse trecho está sem esses dois tipos de serviços, sem energia elétrica e também sem poder contar com o serviço da internet, estou só confiando aqui as nossas imagens Olha só pessoal, vamos achar aqui um vídeo que foi nos enviado pelo nosso companheiro nosso amigo Sr. Antônio, onde ele fala sobre o problema aí, vamos ouvir o que ele diz Olha aqui, passou um caminhão aqui, arrancou tudo aqui a casa do doutor aqui também tem um prejuízo na instalação arrancou tudo aqui na internet aqui na rua, faz o show sempre tem esse problema desse caminhão de baú passar aqui e dar esse problema aqui o prejuízo maior foi para o doutor aqui, a doutora ou doutor que arrancou o fio dela tudo aqui aqui na rua, na rua Fernando Marques, sempre tem esse problema e o cara nem tem a humildade de parar o carro do caminhão, foi embora Pois é pessoal, aí fica aqui próximo ao Salão Brasília, tá vendo? Vou colocar aqui outro vídeo que foi feito por um das moradoras, um das pessoas pré-indicadas Olha só, bota aqui o segundo vídeo que a gente recebeu, né? A segunda imagem você vai ver Deixa eu só ver bem aqui, tá aqui Pronto, olha só Aí, o fio caído, passando pela calçada da residência Tá aí pela calçada da residência E o pessoal está sem esses dois tipos de serviços que são muito importantes Energia elétrica, nesse calorão danado, não tem ventilador, não tem ar-condicionado Se demorar muito, a água da geladeira também esquenta E em relação à internet, porque hoje Principalmente quem a gente tá vendo aí é o escritório de advocacia da doutora Nielma E geralmente, todo mundo tem que viver antenado, viver em sintonia aí com o mundo E sem internet você não tá Então tá aí, na rua Fernando Marques, ali próximo ao Salão Brasília Aconteceu esse episódio agora há pouco, fica só nos mandar a imagem A gente tá aí compartilhando com vocês E aí guarda aí as providências das empresas responsáveis Em relação à restauração aí, né? Colocar em ordem a internet e a energia Em relação à pessoa que conduziu o meio Com certeza deve ter percebido Se é uma pessoa habilitada Ela percebeu aí a altura E que também derrubou esses fios Que ela depois apareça aí pra assumir a sua responsabilidade Diante do que aconteceu Então tá aí, as imagens aí que nos foram enviadas Pelos próprios moradores, né? Na primeira foi o nosso amigo Antônio E você confere aí esse fato na rua Fernando Marques Que próximo ao Salão Brasília Aqui na rua Fernando Marques, no trecho do bairro Caixa d'Água Bom, feita a matéria, muito obrigado a cada um de vocês Que Deus abençoe a todos nós O portal JTC, 24 horas, com você